A paz de Deus meus irmãos, hoje nós reunimos aqui para tocar uns hinos, como os irmãos sabem, devido a pandemia que deu aí no país, as portas da congregação se fecharam e a gente está sentindo muita falta de congregar, então hoje a gente se reuniu aqui e esse hino que a gente vai tocar agora no finalzinho é para dedicar a irmandade, que logo, logo, se Deus quiser, nós vamos voltar a tocar na congregação e vamos nos encontrar de novo. Desde já, perdoe os erros e a paz de Deus, abençoe a todos. Amém. 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 Amém.